Vale a pena viver a Idade do Gelo. Primeira sessão. Idade do Gelo Especial Natal. Segunda sessão. Idade do Gelo 3. Porque este Natal vale a pena ser vivido. De manhã e à tarde. Idade do Gelo Natal. Estreia em televisão. Hoje na TVI. Este programa é patrocinado por Novo Seat Ibiza Copa. Need for Speed. The Run. Relógios One. Câmara de Vídeo 3D da Nintendo 3DS.